Maravilha 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 Luz É o mundo que me fez em itompren FC É o mundo que eu confio É o mundo que me fez Enquanto para mim Claro, 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 claro Eu entro e não sei Me bat menos cobra Eu vou pré-pat pourquoi Onde é Generally Seguido É Register E aí Tchau, tchau, tchau.